Olá pessoal, aqui é Claudine Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. O que vocês estão vendo é a obra no rio Juquerequirena, Boca da Barra, em Caraguatatuba. Acompanha aí. Preste atenção, meus amigos, nesse barquinho que está passando aí, tá bom? Ele é muito importante. Aí é Boca da Barra, gente, eles vão fazer um muro de arrimo para que a água não se espalhe, para que não haja banco de areia, é isso que eu quero dizer. Então eles vão afundar o rio e vão fazer, vão jogar pedra um quilômetro e meio para dentro do mar, bem para frente daquele barco que você está vendo. Isso aí vai para dentro do mar, para que eles possam afundar e a água não se espalha muito, gente. Para que os barcos que entram no rio Juquerequire, consiga entrar com facilidade e sair com facilidade, né? Porque muitos barcos se enroscam aí nos bancos de areia. Essa obra é muito importante porque o rio Juquerequire emprega mais de duas mil pessoas, gente. Então, por isso que é importante essa obra que eles estão fazendo aí, de jogar pedra. Essa pedra, não sei se já falei, ela vem lá da serra onde fizeram aqueles túneis, né? Eles guardaram essa pedra, fizeram um depósito e estão usando aí. Preste atenção agora no que eu vou... Tá vendo? Passou o barco. Esse aí eu acho que vai até socorrer algumas pessoas. Mas aquele barco que passou, que eu pedi para vocês prestarem atenção. O que que acontece na boca da barca, quer ver? Deixa eu ver se é agora, nesse momento. Olha lá o que aconteceu com eles. Encalhou lá. Tá vendo? Não consegue o barco sair porque tem banco de areia, gente. Tem outro barco lá na frente que está querendo entrar e não consegue. A pessoa até pulou do barco. Tem um cidadão lá que está tentando puxar, empurrar o barco. Que ali tem um banco de areia. Você pode ver que tem umas bandeiras, é a marcação. Mas, como a maré está baixa, o barco não consegue sair. E assim atrapalha toda a rotina dos barcos que precisam navegar no rio Juqueli-Quereta. Tá vendo, gente? Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Clica aí, gostei. Deus abençoe a todos. Tudo bem abençoe a todos. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.